E aí pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente chegou o dia da segunda fase do nosso concurso Estilista Premiado. E o que que muda da primeira fase? Seguinte, como o Carnaval Fora de Época está aí? Para essa segunda fase, eu quero pelo menos um item do Carnaval Fora de Época no seu visual. É simples, você vai montar um visual que acha que ficou bem legal, vem até aqui na cabine fotográfica, retira o texto da imagem, faz a sua foto e e envia para o meu Instagram, que está aí na tela. Muito fácil. Aí é só acessar meu Instagram, curtir sua foto, chamar seus amigos, parentes, grupo de WhatsApp, grupo de escola e pedirem que sigam meu Instagram e votem na sua foto. Afinal, a foto mais curtida é a que vai levar o prêmio. Lembrando que é um prêmio para um não-membro e um prêmio para um membro, para não ser injusto, já que os membros têm muito mais roupas. E aí pessoal, eu fiquei também de ajudar com a dificuldade que algumas pessoas estavam tendo, que era de como passar a foto do computador para o telefone. porque para quem já joga no telefone, basta fazer uma captura de tela e enviar no Instagram. Mas para quem joga no computador, vou ensinar uma forma bem fácil. É só vir aqui no navegador em fotos.google.com Então, você vem fazer o upload e faz o upload da sua foto. Em seguida, você abrir o aplicativo fotos, que lá estará a sua foto. Então, basta compartilhar no direct do Instagram e mandar para mim. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, clique no gostei. Deixo agora o vídeo de como foi a entrega dos prêmios para os campeões da primeira fase, e domingo dou o resultado dos campeões dessa segunda fase. Quero a participação de todos vocês. Tchau pessoal, até lá! Música 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 Música